Eu vou sugerir que a gente, que os irmãos participem, quase que em vez de eu parar sozinho, pelo menos os irmãos possam ler versículos. A Carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 16, versículos 4, de 1 a 16, e nós estaremos lendo um por vez. Mantenha a sua vida aberta o tempo todo, e a gente lê o versículo 1, que é comendo, depois o 2, comendo, depois o 3, comendo. Esta é a igreja que dá Natal, os irmãos estão aqui já há tempos, servidos a Deus, tiveram pastores, erros, pessoas que estão aqui, saíram, e hoje os irmãos são a coluna da igreja, sustentação da igreja, hoje, através da vida dos irmãos. Nós vamos falar com a igreja, para a igreja, porque a igreja está firme, forte, segura, ela pode realizar muita coisa, que ela é o plano de Deus. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1, Quem poderia ler o primeiro versículo? Versículo 1, só um. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que foste chamados. Esse versículo é para a igreja, não sei quem tem a Bíblia, ou a minha, essa mais antininha aqui, tem como titulo, a unidade da fé, a importância da unidade, da fé na igreja. E aqui, quem está escrevendo é o apóstolo Paulo, mas eu não gosto, para mim mesmo, de falar assim, ah, o apóstolo Paulo disse assim, eu prefiro falar assim, Deus disse assim, Deus está dizendo para nós próprios, né, que os irmãos andeis para a maneira tinta com que fosse chamados. A primeira coisa é uma atitude pessoal, a importância da atitude pessoal. Eu pude ajudar no passado uma igreja, também pequena na época, a igreja era lá, 40 anos atrás, e a igreja era uma casa, tiraram a porta, parede nele, a sala, parede cozido. Abri a portinha da casa, saía na rua, e aí chegamos na igreja, que há 20 e poucos metros, 23 metros, umas 30 caseiras, começamos a ajudar a igreja na igreja. Eu fiz um desafio na igreja, que era a santificação, um órgão de santificação. Eu ia domingo de manhã, segundo domingo de manhã, 4 horas da noite, toda quarta-feira, e um salão por mês, quando tinha problema especial. E um órgão de santificação. E aí nós começamos, na irmã Bíblia, assuntos de santificação, de corrigir. Porque quando eu cheguei, os irmãos tinham boas ideias, uma delas é de sair a evangelizar, fazer culto na praça, muita coisa. Mas eu falei, se nós buscarmos a santificação, será bem mais fácil. Eu vou dizer para os irmãos, as pessoas entrarão na porta da igreja, sem serem combinadas, elas aceitarão Jesus Cristo e farão parte da igreja. E olha, no tempo que eu fiquei lá, oito pessoas, aconteceu exatamente isso. Não uma vez, uma um domingo passando, elas tinham vontade de entrar. Quando se batizou, ela testemunhou isso. A outra estava em casa, sentiu vontade de sair andando, e a igreja entrou. Depois passou o tempo, a outra aura ouviu a igreja cantando e disse, oito pessoas batizadas, sem ninguém. Sabe por quê? Porque a igreja disse que se batizou. Porque o Espírito de Deus estava ali. Porque o Espírito Santo de Deus, trazendo a sua presença, e ele já veio de idade, alegria, os cantos espirituais, as orações, a ver a comunhão. Não que a gente não possa fazer canto na praça, na igualdade vizinha, não vai fazer nada disso. É que eu disse que se a igreja não estiver bem, não vamos conseguir quase nada. E a igreja procurou-se ficar, irmãos pediram perdão, adeus, criar as coisas erradas na sua vida, na sua casa. Por isso que o primeiro versículo nos convida a andarmos de forma digna, da maneira que fomos chamados no dia que nos convertemos. Versículo 2. Quem quer dizer? Com toda humildade, 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 humildade. Suportando-nos uns aos outros. Eu já em casamento Quando eu fiz casamento Eu dei um conceito Para os casamentos Se quer ver você não ter problema com o casamento É só suportar Não é só suportar Não é só suportar Vocês vivem bem pra sempre Agora se cada um começa a criar A casa, se aposrecer Se é do jeito dele Já complica tudo A igreja também Muitas coisas são suportadas Suportar os ovos Suportar os filhos Suportar as modas, circunstâncias Por isso E de que maneira? Com licidão, com humildade Com moralidade O que significa que os irmãos não possam Fazer pedidos, ter sugestão De corpo, de programa De habilidades Tudo isso, para os mulheres e irmãos Para igreja e vozes Todo dia tem gente dando sugestão Fala assim Dar sugestão Ou fazer pedido Pode fazer a vontade A atender Ou não Mas é que é A atender de outras circunstâncias Certo? Acho que uma cidão Com boa humildade Certo? Com humildade E principalmente O Espírito Santo Quanto ao Espírito Com letra minúscula É o nosso Espírito E o Espírito das pessoas Certo? Então aqui nós vemos que Podemos e devemos Certo? Manter a humildade Do Espírito Santo A humildade Do Espírito Santo Como eu disse lá Naquele ano da santificação Eu peguei Sobre o fruto do Espírito Só que cada mês É o fruto do Espírito É a alegria Fruto do Espírito Aí no outro mês É paz No outro mês É a humildade No outro mês É a humildade No outro É a humildade No outro Que nós poderíamos exercer Só que naturalmente Nós não temos Essas condições O ser humano Naturalmente Ele não tem chance Mas Veja bem Estamos lendo aqui Mas no livro O versículo que está escrito O fruto do Espírito Santo é Não está escrito Os frutos do Espírito São os santos São se fossem Mais de um Mas não É que Em português Da Bíblia Não está errado É que o fruto É quem frutifica É o Espírito Santo Que tem essas qualidades E ele está na igreja Nós que frutificamos O Espírito Santo É como se fosse Uma uma só Que é acesa Iluminando tudo Certo? E todos nós Estamos sendo Cruiciados Pelo Espírito Santo Todos nós Podemos Frutificar O fruto do Espírito Santo Ok? Então É o que nós vemos aqui Outro versículo Que é o que eu lejo Quatro Há um só corpo E um só Espírito Como também Que fosse chamados Em uma só esperança Da nossa votação Então há um só corpo E um só Espírito Esse corpo só É a igreja de Jesus Primeiro A igreja Todos os lugares Países De todas as áreas É o corpo de Jesus Segundo Esta igreja aqui Também é considerada O corpo de Jesus Ela é considerada O corpo de Jesus Nós somos o corpo Nós somos o corpo E eu gostaria Conversar com vocês Agora Uma coisa Vocês sabem Quantos Pelígios Vocês têm Aqui Em cima Porque Estão Nunca voltados Nunca tiveram Curiosidade Não Mas Ele é muito importante Sabe Para que Existe Aqui Que Quando As pessoas Transpiram Elas Suem E ao suar Elas Elas Suem O suor É Contagioso Não é Assim Irritante Irrita Os olhos Irrita Os olhos Deus faz tudo Perfeito Ele fez isso aqui Para quando vocês Transpirassem Lá Você não Corra para dentro Do olho Que irrita os olhos Irritando os olhos A pessoa não enxerga bem Certo E então A igreja de Jesus Todo mundo No corpo de Jesus Tem uma função Bem Seja esse Perígio aqui Vamos contestar Se tiver Se contar Um dia Pegar uma Leite Começar Com o caso Para falar 23 Olha Tem 23 Membros Da igreja Desse lado É O corpo Da igreja 23 Vezes Só que Já são 66 Mas Não é Só isso A igreja Esse pedinho Aqui É para A igreja Certo Então Nós Temos Tua Mão Pé Unha Sabe A unha De função Tudo De função A orelha De função Dos braços Especial E Então O que Que a igreja Pode fazer Os irmãos Estão Em uma fase De Programa Coletivo E procurando Um pastor Para a igreja Tem uma comissão Eleita Temos a diretoria Temos líderes E é importante Muito importante Que o irmão Seja um perinho Desse Aqui Tempestando Para que O homem Da igreja Que são os bíblios Não fique irritado Ele Não saia Por onde Estão andando Os irmãos Sejuntarem Se unirem Com o Espírito Com o mundo Os irmãos Sejam um benço Mesmo que não sejam Diretor Lívia Mesmo que não sejam Professores Ou diários Mas a importância De todos Estarem juntos Como se for Está bem Sinta-se Participando Fala assim Para Deus Deus Usa minha vida Eu quero ser Eu quero covar Se eu não posso Fazer acontecer Eu posso evitar Que aconteça Sendo Uma proteção Aos Aos Da igreja Que deramos Todos nós Somos participantes Da igreja De Jesus Desde que ele Fui na sua igreja Até hoje Por isso Olha assim Deus Usa minha vida Como eu posso Participar O que eu quero Fazer Abençoe os irmãos Dê santemunia Olha todos os dias Por eles Até os irmãos Terem um pastor Depois se tiver Continuem o pastor Certo Às vezes Usa mais Ainda Não é Certo Então O próprio Meio Orado Mais Outro Versículo Vamos ver Sim Um só Senhor Uma só fé Um só O que está Falando Portanto Da igreja De Jesus Que ele organizou E temos só Deus Como o Senhor Da nossa vida E só Jesus Como nosso Salvador Glória Uma só Uma só fé Cremos Na salvação No termo De várias Fé Várias Deuses E um só Batilho Fomos batizados Por imersão Porque tudo aquilo Que é Que recebe É Jesus Deve ser Batizado Para testemunhar O batismo Não salva Mas é um testemunho Uma declaração De fé Que ele Cria De verdade De Jesus Cristo Versículo 8 Aliás 6 Então Deus Deus O só Senhor Que é Deus A gente tem certeza As igrejas de Batista Pregam isso E vivem isso Pai De todos Quando você se referia A Deus Muitas vezes Chame de Pai Pai Celeste Agora a Bíblia diz Pai Celeste Que ama Pai Celeste Que corrige Pai Celeste Que disciplina Pai Celeste Também fica chateado Mas também se abre Quando a igreja Deve o Senhor Busca o Senhor Vive em comunhão O Senhor Também se abre Versículo 7 E cada um de nós Foi concedida a graça Conforme a medida Partida por Cristo Isso A graça Graça É favor e merecido Favor e merecido Nós Não merecíamos nada Nós não merecemos nada E então nós Podíamos chegar Mas Deus Rebeu o Seu Filho Morreu Para nos ir A nossa Mudar Falou Isso Nos reuniu Do pecado Isso é graça Merecíamos Mas hoje Nós Chegamos A Deus Porque Deus Nos deu A sua graça Segundo a medida De todo De Cristo Conforme cada um Precisa Para continuar Vindo No fé E segura Certo Versículo 8 Pelo que diz Subindo ao alto Levou cativo Cativeiro E deu dons Aos homens Aqui vemos que Quando Jesus Subiu ao alto Foi embora Ele levou cativo Cativeiro Ninguém mais É prisioneiro No passado Ele não Ele perdoa Deus perdoa Por Jesus Cristo E esse Eu considero O maior milagre Eu acho maravilhoso Quando alguém É curado De enfermidade Alguém está Desempregado Por um emprego Mas eu acho Maravilhoso Quando no domingo Como hoje Nós vamos assim Deus perdoa Os pecados Dia de cedo Daquele que está Medido No verdade Naquela hora O sangue de Jesus Ainda tem poder Como se fosse O momento Que Jesus Tivesse morrido O sangue de Jesus Vem sobre as pessoas O milagre Do perdão Dos pecados Se organiza Nós não vemos Mas esse é o maior milagre O milagre Do perdão Dos pecados Diz Que o Jesus Cristo Viu cativo Deu donos As pessoas Deu donos Deus Deu donos Para todos Para a gente fazer Essa nova Obra Na igreja De paz Certo Agora No próximo versículo Então a ideia Que Jesus subiu Dos céus Mas antes Deu donos Dos céus Ele vivia lá E quando precisava De um redentor Um redentor Não tinha Aqui na terra Jesus veio Dos céus Aqui na terra E nasceu Deu donos Deu donos E morreu por nós E morreu por nós Está a obra De Deus Agindo Em nosso favor Por isso Que qualquer pessoa Pode ser salva Pode vir Dos céus Desde que se arrependa Para esperar Não creia Em Jesus Porque só ele É o redentor Porque ele O próximo versículo Aquele que desceu É quando ele mesmo Subiu Em cima de um pouco Dos céus Para adivinhar Deu donos As coisas Isso Então aquele que desceu É o velho que subiu É o velho Não é a lua Não tem coisa nenhuma Para cumprir Todas as coisas Começou a ler Gênesis 3.15 Depois que Adão E Eva Tinha o pecado Deus falou assim Virá aquele De uma garaca Na cabeça da serpente E quando Jesus veio Cumpriu-se o profecias Uma boa cabeça Da serpente E este é aquele Que cumpriu Todas as coisas Todas as promessas De Deus Para com a igreja Por isso que nós vivemos Devemos viver Essa fé Essa segurança E essa certeza Próximo versículo Aqui nós temos um texto Bem conhecido Digo muitas vezes Mas eu já Falei com os pastores de Borgia Que pensamos sobre isso Não sei se algum deles Já falaram aqui Mas não precisamos ver Mas em primeiros Coríntios 12.28 É o mesmo assunto O apóstolo Paulo Sendo usado por Deus Diz assim Deus constituiu Primeiramente Apóstolos Primeiramente Apóstolos Apóstolos São aqueles Que vão primeiro Quando Jesus Iniciou a sua igreja Que vem em Ismael Que a gente Viu a Jesus Aí Deus Pegou discípulos Aguam com eles E pegou-os Para a missão Preparou Para eles Estavam preparados Depois de três anos Aí Jesus Enviou o caos Para falar aos outros Da vida Da morte De Jesus O pecado O perdão Que Jesus Era Filho de Deus O Salvador Então esses Discípulos Que foram enviados Apóstolos E piados Mensageiros Eles foram os primeiros Porque eles estavam Falando Da nova vida Em Cristo Jesus E foram chamados De apóstolos Então esta igreja Se o irmão Evangeliza pessoas Para Jesus Para a salvação O irmão É apóstolo Aqui nessa igreja Se o irmão Faz isso O irmão É apóstolo É apóstolo É apóstolo É apóstolo